Música A Câmara Municipal de Campo Grande debateu no dia 31 de março com os órgãos reguladores do transporte público da capital uma série de medidas para amenizar a lotação nos ônibus. Na manhã da quarta-feira do dia 7 de abril, mais uma reunião foi convocada pela Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Casa de Leis para buscar soluções imediatas no serviço em tempos de pandemia. O titular da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine Bruno, reforçou nesse segundo encontro que foram adotadas as medidas imediatas solicitadas pelos vereadores. Aquelas medidas que já eram imediatas que a gente já poderia adotar, nós adotamos. Houve reclamação com parte da limpeza, a gente já reforçou bastante essa parte de limpeza dentro dos terminais, a gente está fazendo a desinfecção com hipoclorito, ou seja, nos bancos, bebedouros, que é os lugares onde as pessoas encostam mais as mãos, sentam, né? Então a gente está fazendo essa limpeza, passando a solução com hipoclorito. Já vinham os fazenda e continuamos fazendo a desinfecção com aqueles caminhões da Cisep, que vem com os espargidores de água, que lavam os terminais totalmente de noite, continuamos fazendo isso. Nessa semana a gente já começou com toda uma nova quantidade de frota de veículos maiores, já muito mais veículos nas ruas. O representante da Defensoria Pública, Romero Medeiros, frisou alguns pontos de reclamação da população no serviço do transporte público. O primeiro dele é a demora para se deslocar de um local para o outro, porque fica esperando às vezes. E o segundo ponto de reclamação que nós temos é relacionado à aglomeração. Isso mais em situações pontuais, em algumas linhas específicas que tem o maior volume de pessoas, então eles acabam reclamando dessa aglomeração de pessoas e o risco de contaminação que eles sofrem ao se expor a esse tipo de transporte. Esses são os pontos de maiores reclamações que nós temos na Defensoria Pública. Agora, a gente vê essa reunião da comissão aqui da Câmara de Vereadores como muito importante. Esse é um ponto que a gente verifica, que é um ponto de avanço da Câmara, discutir de forma amigável e consensual com todas as instituições que são afetadas por esse transporte coletivo em Campo Grande, para se alcançar soluções uniformes. Já o diretor do consórcio Guaicurus, João Rezende Filho, destacou que as medidas de biossegurança vêm sendo adotadas no transporte coletivo. O consórcio apresentou para o Tribunal de Justiça e também, primeiramente, na Semadura, um projeto de biossegurança. Ele está sendo praticado. Nós temos observado aí uma ou outra ocorrência de pessoas que, eventualmente, resistente ao uso da máscara, mas é mínimo. De um modo geral, as pessoas estão entendendo esse momento importante, utilizando o álcool gel que tem em todos os ônibus, utilizando a máscara. O que resta aí, que ainda precisa ser melhorado, é o uso menor no horário de pico. Não é apenas aumentar o número de ônibus no horário de pico, que é a solução. Então, o debate aqui, em busca do escalonamento dos horários de funcionamento das repartições públicas, da indústria, do comércio, acho que é algo, acho não, tenho certeza que é algo que deve ser implantado e, definitivamente, fazer parte do dia a dia. O presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, Coronel Alírio Vilaçante, reforçou que as medidas devem ser adotadas ouvindo todos os segmentos. A celeridade das decisões tem sido o foco da nossa comissão e da Câmara, como todos. Tivemos a segunda reunião, possivelmente, vamos nos reunir nos próximos dias com a Associação Comercial, com o CDL, para que, com essas entidades que representam a economia local, nós buscamos, por exemplo, como fazer esse escalonamento do horário no período da manhã, quais são as atividades mais importantes que é necessário uma atenção especial do transporte público, enfim, sentar, volta a frisar com maturidade, com muita serenidade, buscar soluções em conjunto, ouvindo todos os segmentos, fazer o diagnóstico seguro e em busca de soluções. Emmett Tillichus